Tem quem considera um trabalho infantil, outros não vê mal nenhum, afinal de contas é o meio deles viver. As crianças indígenas chamam a atenção de motoristas que trafegam na região do Larpraná. Faça chuva ou sol, lá estão eles, vendendo doces. No meio dos carros, motos e caminhões, um perigo constante. Em todo o tempo que ficamos ali, cerca de uma hora, nenhum adulto cuidava dessas crianças. São simples, um chinelo de dedo, bermuda, uma camiseta e uma garrafinha, com o dinheiro que conseguem dar venda. Eles ficam aqui, no semáforo do Jardim Larpraná, vendendo guloseimas por apenas um real. Tão pequenos? Apenas nove anos de idade. A presença das crianças trabalhando divide em opiniões. Não acho certo, porque pode dar um acidente, né? Perigoso. É perigoso, porque é um acidente, eu não acho certo. Vai fazer o que, né? Eu acho que estão trabalhando, é legal eles trabalhar, né? Não estão mexendo em nada a lei, estão trabalhando, dá quem quer. Dá quem quer, eles estão pedindo. Não estão mexendo em nada a lei, eles vão viver de quê? É disso que eles vivem. Não é que eu não acho certo. Não tem outra coisa para fazer, então a gente tem que trabalhar mesmo. Vai fazer o quê? Nós procuramos o Conselho Tutelar de Campo Morão para esclarecer alguns pontos. O que nós temos a esclarecer com relação às questões indígenas no nosso município é que, primeiro, que eles têm uma legislação própria, né? Que rege a cultura deles, né? Então, o Conselho atua nesses casos, mas com uma cautela, né? Com uma cautela. Porque, como ele tem uma cultura de venda e adquirir recursos através desse trabalho, que são produtos manuais, né? Que eles vendem na cidade, então o Conselho não tem uma medida a ser aplicada mais incisiva. Mas é passivo de acompanhamento, de orientações aos pais, da mesma maneira que se faz para as demais famílias da sociedade. Nós passamos também essa informação para a Conselheira de Plantão, Silvana Lopes. Silvana, que atitude foi tomada? É, nós recebemos a denúncia que as crianças estariam no local, né? Nós chegamos lá, no momento, eles já não estavam, né? Eu me desloquei até o acampamento, as crianças já estavam brincando lá e foi orientado a uma das mães, né? Que não deixasse as crianças, porque elas estão correndo risco de vida ali, onde passam tráficos pesados, né? Então, assim, ela foi orientada, ela se comprometeu a não deixar essas crianças mais naquele local, né? E se por um acaso a comunidade avistar eles de novo, que possa estar ligando para o Conselho, né? Para o Plantão, para a gente estar fazendo, tomando as medidas cabíveis daí.